E aí galera, tudo bem? Mais um vídeo se iniciando aqui no nosso canal, um vídeo muito especial, né gente? Duas comemorações praticamente um dia só, né? Ai, aí chegamos aos 10 mil inscritos! Vai Vinícius, comemora daí! 10 mil inscritos! Tchu-tchá-tchu-tchá-tchu-tchá-tchu-tchá-tchu-tchá Ai gente, e 7 anos de casados! Ai gente, tudo num dia só! Então ó, vamos fazer aqui, já tem na verdade um bolinho ali no forno, tá? Que eu tô de olho pra gente comemorar O carioca ainda não chegou, tá? Por isso que ele ainda não apareceu no vídeo Já comecei aqui a adiantar umas coisinhas, deixa eu mostrar aqui pra vocês Que eu vou fazer um escondidinho de carne moída, bem gostosinho, tá bom? Então vamos lá gente, vamos começar esse vídeo bem alegre Porque hoje é dia de comemoração, e bora lá! Bom, já tá tudo picadinho aqui pra fazer a carne, tá? Deixei a japanela aqui Aqui gente, eu já adiantei pra gente não perder tempo, né? Adiantei a batata, tá? Então pra amassar, pra fazer o purê, pra fazer o escondidinho E eu vou ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês Pera aí, o bolinho tá ali, ó Uuuuui! Acho que dá pra ver, né? Tô de olho nele aqui pra gente também já poder adiantar aqui também Tá bom? Então vamos lá, vou colocar aqui o celular pra travar E vamos começar a carninha moída aqui Deixa eu já aqui cortar a carne moída Eu já deixei aqui descongelando a tarde Então ela tá bem molinha E daqui eu acho que ela me atrapalhou aqui Não era pra ter aberto aqui Pronto, deu certo, deu certo, deu certo Deixa eu só deixar a faca aqui Pronto, agora já Tá mais fácil Pega ali o negocinho pra dar uma soltada nela Ela vem assim, né? Toda prensada Bom, a carne moída eu vou fazer do jeito que vocês Já estão acostumados a ver aqui em casa É... Vou até mostrar ali Pera aí Dá uma soltadinha aqui nela Pra quando for cozinhar não ficar tão empelotada Mas antes de ligar aqui o fogo Eu vou colocar sal Tem que dar uma temperada na carne, né? Antes de cozinhar Deixa eu só botar aqui os temperinhos Que a gente ama e vocês já conhecem Esse aqui é o chimichurri Vou colocar aqui Esse é o sem pimenta Vou colocar aqui Ah, hoje não pode faltar isso aqui não Porque hoje é dia de pegar o marido, né? Então, pega o marido ainda tem Deixa eu mostrar pra vocês Vou botar o pega o marido Pra conquistar o maridão Pra ele ficar apaixonado Pronto Pronto Coloquei bastante Caprichei Não pega o marido, hein? Agora Lemon pepper Carioca não põe na carne não Mas eu ponho um pouquinho, gente Tempero, né? Não faz mal E vou colocar um pouquinho de páprica defumada Essa daqui é Gente, estamos apaixonados na páprica defumada Eu nunca tinha usado Que delícia Pronto, gente Mais um pouquinho E agora eu vou dar uma misturada Pra pegar o saborzinho Na carne Realmente eu misturo até na mão mesmo, viu, gente? Tô fazendo aqui na colher só pra não Ficar a mão aqui toda suja E a gente adiantar Ó Misturando assim mesmo Já pegou Esses temperos são tão gostosos Que ele pega super rápido Pronto Já misturei Agora Vou ligar aqui o fogo baixo Não deixo alto Então eu vou deixar baixinho Pra Ir cozinhando Aí depois a gente vai jogar Os outros aqui Tá? Eu espero um pouquinho Pra poder jogar Porque enquanto vai fazendo isso aqui A gente vai mexer ali na batata Tá? Vou pegar aqui a tampa No meio de jogar os outros Pronto Aqui já foi Bom, enquanto vai fazendo ali Eu vou deixar aqui dentro da pira Que tá A gente coloca até a torneira pra lá Mas tem um pouquinho Tem perigo de cair água E vamos pegar aqui A panela de pressão E eu nem peço Tô vendo agora Se tá boa se montar Espero que esteja Vou pegar aqui um Ah, mas essa pia tá muito pequena Vou deixar aqui Desse lado aqui Tem o escorredor Pra tirar a água aqui E tirar a casca Que eu cozinhei com casca Pra não perder tempo E eu vou ter que fazer O purê aqui mesmo Porque essa panela é a maior Que a gente tem hoje em dia, né? Senão eu não vou conseguir Fazer esse tanto de purê Que o carioca quer Então Tira aqui tudo com a mão Nossa, gente Isso aqui fica muito mais fácil Só vem puxando assim, ó Aqui, solta sozinho Você não perde tempo Descascando Sai todinha, ó É porque tá quente, né? Ui Não deixei esfriar É isso que eu tô fazendo assim Então vou descascar tudo Aí já vem uma maçã Tava ali descascando a batata E gente, a carne, ó Já tá no pontinho certo Né? Pra eu jogar aqui as outras coisas Tomate Aqui Vou jogar Pimentão Pra gente pegar aqui O negocinho Ah, que chegou Acho que vou botar ele Pra terminar aqui Hoje eu só sou fiscal de comida Só sou fiscal Acabou de chegar Cheiro verde Sabe que eu adoro Purê Cadê o purê? Que eu quero sete quilos de purê E aqui, ó Cebola E alha Pronto, gente Vou deixar aqui Agora Terminando uma Refogada, né? Esperar murchar isso aqui tudo Pra ele ficar bem pequenininho E dando uma fritadinha na carne Cozinhando também Ao mesmo tempo Mas olha que bonito que fica, gente É bem bonito Pronto Vou deixar aqui E a gente vai ali continuando O Soltar ali a cebola O purê Vou deixar aqui tampado Prontinho, gente Vou estrear, gente Que ainda não usei, ó Meu negocinho de amassar Batata Já tá lavadinho Tudo aqui descascado Ah, tomara que seja bom Porque Não vou nem colocar muito Vamos ver se vai Dar certo Nossa, gente Deslizando Deixei a batata bem molinha Tá top, top, top Não precisa nem fazer muita força Esse purê vai ficar lisinha Fazer sete quilos, né? Que vocês já viram aí Que a pessoa quer comer sete quilos de purê Deixar Deixar não quer nem comer a carne moída Que é só purê Ó, eita Ó, que coisa, gente Chega de garfo Garfo nunca mais Só um negocinho aqui Vou amassar tudo aqui Vou amassar tudo aqui E eu volto com tudo amassado, tá? Olha isso aqui, gente Deu uma panela de pressão Praticamente cheia De purê Purê não Batata, né? Que agora eu vou fazer o purê Meu Deus do céu Vai mesmo Hum Maneirinho Parece que Tipo um negocinho, né? Ah, vem aqui fazer, vem? Eu não Só você Hoje Só tô Só tô com a boca Hoje Só comer Bom, a gente Coloquei aqui manteiga Leite Bora mexer, né, gente? Mexer esse aqui Agora tem que ter braço Colocar mais um pouquinho Aqui ainda tá Um pouquinho não Colocar bastante, né? Vou ver aqui o sal também Como que tá de sal Porque eu coloquei sal Na batata pra cozinhar Mas se precisar A gente acerta aqui, né? Manteiga ainda tá derretendo Não dá pra ver, gente Aqui, ó Manteiga aqui, ó Vamos Esperar ela derreter Dar uma mexida Nossa, já que eu tô com uma dor Nesse braço Aí vamos mexer Vamos mexer Acertei aqui o sal também Tá? Do purê E ficou assim Vou deixar ele assim Mais durinho Porque o carioca gosta Mais assim, tá? Mas eu prefiro um pouquinho Mais mole que isso Mas eu vou deixar assim Porque ele gosta Tá? Então vamos ver aqui a carne E ainda tem o bolo, gente Meu Deus do céu Bora lá Vamos lá O bolo eu já desliguei, tá? Aqui já tá pronto Tá? Vou dar só Uma fritadinha aqui na carne Agora Já tá refogadinha Destampei Eu vou deixar ela aqui E já vamos praticamente montar E é isso, gente Está quase pronto o jantar Romântico a três E galera Já voltei com tudo pronto Que isso Que mesinha bonitinha Coloquei até uma florzinha aqui Pra dar um charme Coloquei também a groselha Porque o carioca já fez groselha E olha esse escondidinho, gente Que lindo Muito, muito lindo Sentando E o Vinícius também quer Falou que quer comer nesse prato bonito Quer comer no prato bonito? Ele, mamãe, eu quero comer no prato bonito Olha Que é desastrado Nossa, eu consegui Eu sei que tá desastrado E aí, 1, 2, 3 Tá bonito Ah, vai tá gostoso assim E aqui, amor Florzinha Que isso Coloquei florzinha Olha que lindo O copo também é bonito É, tudo bonito Tudo especial É o jantar romântico a 3 Eu vou pegar o pratinho do Vinícius Só coloquei assim pra mostrar pra vocês, tá, gente? Porque já vem o pratinho do Vinícius também Então, bora jantar Que tá com fome, né, ó? E frio Estou com muito frio Não sei como que não tá de casaco Pode ficar mais bonitinho aqui Então, bora lá, gente Vamos jantar Tchau, tchau 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 Todo mundo de barriguinha cheia Tá cheia a barriguinha? Tá cheia E agora é hora do... Comeu o bolo Eu nunca vi uma criança que gosta tanto de bolo, cara Tá agoniada Comeu até a comida rápida Comeu o bolo Comeu o bolo Agora... Lógico Já tem uma pilha de louça lá pra eu lavar Agora, calma Agora é hora da comemoração Tá, tá do lado certo Deixa eu ver, peraí Tá Ai E é um E é dois E é três E é... Tchã-tchã Eeeeeee Dez meus tempos Tchu-tchá Tchu-tchu-tchá 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 Muito obrigado a todos vocês Por nos ajudar a chegar a essa marca incrível Com certeza Nós amamos todos vocês Muito obrigado mesmo Sem vocês nada disso seria possível Nada, 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 nada Verdade, gente Aí, ó Dez mil inscritos Fiz um bolinho aqui simples pra não passar em branco Porque não tem como passar em branco, né, amor? Não tem como, não E eu falei que foi praticamente no mesmo dia, né? No mesmo dia Os dez inscritos e aniversário de casamento E galera, esse vídeo aqui vai sair quando? Amanhã, hoje? Manhã Quarta-feira Quarta-feira Isso Deixa as perguntas aqui embaixo que a gente vai gravar Um vídeo de perguntas e respostas A gente já deixou no Instagram Aí já teve uma porção Vai sair o Stories agora E deixa aqui perguntas que vocês querem saber sobre a gente Tá bom, galera? Pergunta repetida A gente vai responder Mas não vai botar todo mundo, né? Na telinha É, aí a gente vai ver lá Mas deixa perguntas aqui embaixo, galera Se você tá aqui agora no vídeo Deixa sua pergunta aqui embaixo Nós vamos te responder Não vai botar todo mundo A gente não vai dar pra ir algum vídeo de 72 dias Mas vamos responder muitas perguntas Vamos selecionar algumas Aí de repente faz uma parte 2, uma parte 3 Isso, isso que eu ia falar Vai fazendo vídeos novos Tá bom, gente? Então eu vou cortar aqui o bolinho Porque a criança tá, ó Querendo comer um bolinho Tá agoniado pro bolinho Então eu vou cortar aqui, gente Partiu! E é isso aí, galera Finalizando mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Fala aí, Caçara É uma coisinha simples, né, gente? Pra não passar em branco Mas temos que comemorar, né? Com certeza 10 mil, né? Poxa, 10 mil inscritos Caralho Com certeza Eu quero agradecer, gente Mais uma vez, tá? Carinho de todo mundo Vou responder todo mundo, tá, gente? Um pouquinho de paciência É muita mensagem lá no Instagram Muita mensagem aqui no YouTube Mas aos poucos eu vou colocar tudo em dia Com certeza Então é isso, pessoal Vamos finalizando o vídeo Por aqui Tá, espero que vocês tenham gostado Então, antes que eu me esqueça Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Segue a gente no Instagram Que vai ficar aqui passando E, ó Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau, galera Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto